Meu querido, meu amigo, cara, eu tô mandando uma mensagem pra você, primeiro pra agradecer o quão nós estamos felizes em você ter podido ser esse elo de ligação, né, você ter vendido já pra nós achar que através do seu excelente vídeo, porque nós compramos ali, ao assistir essa belezura aí que você fez com muito carinho, se prostrando, né, como como se fosse nós, né, os possíveis compradores, e foi assim que eu me senti, nem precisei, nem precisava ter dormido, só pra esperar ele mesmo, né, o dono, mas a gente conseguiu entrar dentro da chácara através da sua filmagem aí, e mais uma vez obrigado por vocês, né, ter vindo à noite, cara, nos receber e nos dar esse esse atalanto. Tenho a certeza de que conseguimos aí grandes amigos através do comprometimento da imobiliária de vocês, né, do corretor que você é, o homem que faz realmente a entrega daquilo que que, que está filmando, e somos muito gratos, como eu disse, conforme eu disse pro, 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 pro Augusto, que vocês não vendem, cara, imóvel, né, vocês vendem sonho, e vocês realizaram um sonho na nossa vida, minha, até você pode ver aí, a minha procura anterior é um, uma chácara com, uma chácara com o lago, e a gente tem uma chácara com o lago, através de vocês, muito obrigado, viu, muito, muito obrigado, eu sou muito grato a vocês aí, Deus abençoe grandemente a, a vossa vida, parabéns aí, viu.